A Fogueira de São João O Januário venha ser o meu parceiro Não esqueça da sanfona para animar o terreiro Traga a família que nós temos muito prazer E dança com suas filhas até o dia amanhecer E dança com suas filhas até o dia amanhecer Olá gente, tudo bem? Eu sou Milton Cavalcante e nessa videoaula de hoje Eu vou ensinar mais uma música de São João O nome da música é Fogueira de São João De composição de Luiz Gonzaga Apesar do São João estar comprometido no Brasil Por causa do coronavírus Eu vou continuar ensinando as músicas de São João até o São João Bom gente, eu vou ensinar essa música no tom de Ré menor Aqui, Ré menor Depois eu vou para o Lá com o Sétima Que fica logo em cima do Ré menor Lá com o Sétima Volto para o Ré menor Eu faço isso algumas vezes Depois eu desço Para o Sol menor Fica embaixo do Ré menor Aí volto para o Ré menor Lá com o Sétima E Ré menor Ok gente? Agora na mão direita Eu toquei aqui nesse Ré menor Aqui na segunda inversão Depois eu fui para o Lá com o Sétima Aqui o Lá com o Sétima está na fundamental Voltei para o Ré menor Na segunda inversão Depois que eu faço algumas vezes Aí eu vou para o Sol menor Fica aqui Sol menor na primeira inversão Ré menor Na segunda inversão Lá com o Sétima Na fundamental Fica assim gente A fogueira de São João Eu quero brincar Quero soltar meu balão E foguinhos queimar A fogueira de São João Eu quero brincar Quero soltar meu balão E foguinhos queimar Seja no ar Venha ser o meu parceiro Não esqueça da sanfona Para limpar o terreno Traga a família Que nós temos muito prazer E dançar com suas filhas Até o dia amanhecer E dançar com suas filhas Até o dia amanhecer Bom jeito Eu toquei no Ritmo de Shortman E aquela Aquele arranjozinho que eu fiz Foi aqui assim Ok gente Espero que vocês tenham entendido direitinho A música é Um forró antigo Um forró de São João Mas é muito bonita Tá gente E muito fácil também E aí E aí